Venha fazer parte de um dos melhores centros universitários do Brasil. Consolidada como referência nacional em qualidade de educação, a Uningá conta com estrutura completa em seu campus para oferecer a melhor formação. Cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, nas modalidades presencial e à distância. O seu futuro começa aqui. Vestibular Uningá. Inscrições abertas. Uningá, que o futuro é aqui. Uningá, que o futuro é aqui.